Um churrasco incrível, então talvez ele nos convide em algum momento para um churrasco. Bom, a pergunta de quem é que faz o melhor churrasco fica para depois. Muito bem, hoje eu vou falar sobre Container Lab. Não sei se alguém aqui do público já conhece Container Lab, já ouviu falar sobre Container Lab. Podem levantar a mão, temos algumas pessoas por aqui. Então, é uma palestra importante. Queremos que mais pessoas conheçam o nosso projeto. Então, o que é Container Lab? Vou compartilhar um pouco de história primeiro sobre como nós utilizamos simuladores ou emuladores para poder criar espaços de laboratório, seja para testes ou provas de aprendizagem. Primeiro, temos que estabelecer que trabalhando neste negócio, ter um laboratório não é um privilégio, é um direito. Hoje em dia, há bastante facilidade ao ter laboratórios com equipamentos físicos e é bastante complexo por questões de custo e espaço. Então, é muito necessário ter este tipo de laboratórios virtuais. Por exemplo, para uma questão de mudanças e de estarmos preparados para todas as atividades ou todas as coisas que possam vir a surgir, é um momento específico em que vamos implementar uma mudança na nossa rede. Primeiro colocamos no laboratório e depois implementamos. Também, para a questão de prototipagem, se nós queremos implementar uma nova funcionalidade, queremos testar uma rede de IDP e queremos migrar isso para a VPN, temos que testar em um ambiente de laboratório e assim estarmos muito mais preparados. Com todas as limitações que um laboratório pode ter em nível de performância, mas quando falamos sobre features e funcionalidades, temos uma ótima ideia sobre o que esperar quando estamos implementando isso em um espaço ou um ambiente de produção. Finalmente, porém, não menos importante, a questão da aprendizagem também. Hoje em dia, estamos usando muito laboratórios e emuladores, que são laboratórios virtualizados para questões de aprendizagem e certificações. Nem todas as certificações do mercado têm este tipo de coisas. Antes, tínhamos locais com racks, switches e routers, e tudo está sendo atualizado agora. Tudo passa para um único servidor com qualquer tipo de ferramenta das que temos hoje em dia. Originalmente, como fazíamos isso de forma tradicional? Talvez muitos conheçam este diagrama e será bastante familiar. É uma ferramenta que muitos de nós conhecemos. Podem ver aqui. Simplesmente nós arrastávamos os elementos que nós queríamos utilizar no nosso laboratório e simplesmente clicando com o mouse, se conectávamos com o outro, traçando uma linha e identificando esses vínculos. Isso era muito interessante, mas precisamos de uma evolução, algo que nos permita desenvolver estes ambientes de laboratório de uma forma um pouco mais dinâmica e também de uma forma um pouco mais aberta e flexível. Foi assim que surgiu o Container Lab. Portanto, o Container Lab tem como base o princípio de que tudo o que vem do mundo TI, com um arquivo YAML, nós estamos declarando tudo o que nós queremos implementar no nosso laboratório. No caso de TI, tem a ver com os servidores, bancos de dados, sistemas operacionais e tudo mais. Tudo o que tem a ver com computação em si. Tudo isso fica dentro de uma ferramenta de Infrastructure as a Code, IAC. E é isso que está gerando o nosso ambiente de TI. Basicamente, é a mesma coisa que nós fizemos com o Container Lab. Nós consideramos essa filosofia e, junto com um arquivo YAML, trabalhamos dessa forma. E por que YAML? Um arquivo YAML é amigável com o usuário e também amigável com o machine learning. Então, é um arquivo que é fácil de utilizar, é fácil de entender por parte de um ser humano e é fácil de que uma pessoa escreva o código deste arquivo YAML e também com uma ferramenta podemos processar para depois implementar no nosso ambiente de laboratório. Vamos falar, então, sobre as vantagens e desvantagens de cada uma das opções. Temos as opções tradicionais com base em IEV, Emulated Virtual Environment, ou também GNS3. Muitos de nós conhecemos. E também o que nós estamos propondo com o Container Lab na atualidade. Em primeiro lugar, uma vantagem dessas ferramentas era que estavam construídas com um propósito específico. Essas ferramentas tinham sido montadas para criar ambientes de rede. Isso fazia com que fossem muito sólidas e robustas. Quando nós trabalhamos especificamente neste mercado, temos que considerar que as ferramentas sejam grátis. Ninguém aqui paga por uma ferramenta de simulação de um laboratório. E também nós não temos os recursos para comprar uma licença. Então, é necessário utilizar uma versão grátis desse tipo de ferramenta, o que é bastante conveniente. Depois temos uma outra vantagem, que pode ser uma vantagem ou pode ser uma restrição, e aqui tem uma interface gráfica. Simplesmente arrastamos. Então, é muito mais legal de trabalhar dessa forma. Vamos pensar agora nas desvantagens. Máquinas virtuais. As máquinas virtuais podem ser bastante demandantes no que tem a ver com o consumo de recursos de cómputos. Tanto quando falamos do disco, da unidade CPU e muitas outras coisas, dos processadores, e depois os nossos elementos de rede requerem cada vez mais de mais recursos. Então, fazer uma emulação de um router requer de um servidor bastante sobrecarregado. Então, é uma questão complicada. Quando falamos sobre otimização de recursos, Isso faz com que seja algo um pouco mais pesado. E não é tão aberto, porque há outras plataformas que podem ser integradas de uma forma transparente com essa solução. Como eu mencionei antes, a questão de que tem uma interface gráfica amigável para o usuário define algumas restrições sobre o que nós podemos fazer, especificamente quando falamos de automações. Vamos ver, então, o que nós estamos aportando com o Container Lab. Em primeiro lugar, temos um suporte que se basa completamente em containers. Tudo está sendo executado com dockers. Uma outra vantagem que nós temos com o Container Lab é que quando nós estamos executando com dockers, temos diferentes conexões entre diferentes elementos que são realizadas através de bins virtuais. Isso acaba criando um data path mais transparente, um caminho dos dados que é bem transparente. Às vezes, se você quer executar algum tipo de protocolo, vocês colocam isso no reach de Linux, que esteja mais próximo, e então vocês não têm a possibilidade de ter lags. E é uma das desvantagens que nós enfrentávamos antes, mas que o Container Lab acabou resolvendo, porque temos um data path mais transparente. Portanto, não é mais uma desvantagem, é uma vantagem. Uma outra vantagem é que essa plataforma é completamente friendly com o Git. Isso faz com que possamos compartilhar e que possamos levar para todos os lugares. Por exemplo, eu estou trabalhando no meu laboratório e eu tenho isso no meu Git e eu posso compartilhar com todos vocês. Vocês podem, por sua vez, ter as suas próprias versões da ferramenta no seu próprio Git. Podemos replicar essa solução tantas vezes quanto queramos. É uma outra vantagem de Container Lab. Isso faz com que também seja amingável em relação à integração. É possível ter diferentes versões do meu laboratório. Essas versões estão vinculadas com o que está acontecendo na minha rede em produção. Eu vou desenvolver e de forma contínua eu estou integrando na minha rede de produção. É bastante leve, é aberta, justamente porque é com base em containers e tudo está sendo executado em dockers. Dessa forma, nós podemos executar outros elementos dentro do nosso laboratório. Antes, era muito difícil de fazer esse tipo de integrações. Um exemplo, vocês podem integrar um container para aplicativos como SMP, GMVC e muitos outros. E vocês podem criar diferentes tags de gestão, monitoramento e segurança que estejam sendo executados de forma paralela com o aplicativo e os diferentes elementos de forma remota que vocês têm. Vamos falar agora das desvantagens. A primeira coisa é que é um projeto novo. Estamos trabalhando há poucos anos e não há muitos sistemas operacionais que já tenham esse tipo de versões. A outra desvantagem é que nós não temos uma interface gráfica como sim acontece com ferramentas tradicionais. Vamos falar agora sobre como funciona a Container Lab. Vamos diretamente ao ponto. Vamos implementar uma rede como a que temos aqui neste slide. E aqui temos quatro elementos de rede. Na verdade, são cinco elementos se nós contamos a nuvem que está tendo uma simulação de uma rede. Temos diferentes elementos aqui na rede. Vejam só que vários deles são abertos. Muitos deles são proprietários. Temos um OpenBGPD, que está aqui na parte de cima. Também temos um Berge, que está ali na parte de cima. Depois temos um outro que tem Free Range Routing, que está na parte da direita. E depois temos também um Nokia SR-OS na parte inferior esquerda. Todos eles farão Peering entre eles através dessa rede de Switching IP. O que vamos fazer então com essa rede? Vamos fazer com que esses dois pares falem em BGP. Como conseguimos isso? Primeiro passo é instalar o Container Lab. Então, precisam executar esse comando que está aí. É tudo o que precisam fazer. Há um requisito e um pré-requisito que o Docker esteja instalado na sua máquina. Depois que tiverem o Docker instalado, reexecutam este comando. Ups, foi embora o slide. Voltando. Então, onde tem o Container Lab? Bom, tem suporte para Windows, para Linux e para Mac. Se vocês tiverem o Docker na sua máquina, já podem instalar então o Container Lab. Pronto. Depois, como desenvolvemos esse arquivo para algo específico? Primeiro damos um nome. Damos o nome ao arquivo. Nesse caso vai se chamar MyLab. Depois, fazemos a topologia. Começamos pelos nós. Começamos pelo primeiro. O primeiro nó é chamado... Nodo. É chamado P1. Vamos ver de que tipo é. Vamos ver se é um VAR Nokia Strass. Depois definimos a imagem. Outra vantagem é que podemos rodar vários nós com diferentes imagens ao mesmo tempo. Por exemplo, podemos querer que um tenha uma versão e outro tenha outra versão. Isso é possível. E se o equipamento precisa de uma licença, também podemos pedir uma licença dentro do arquivo de topologia. Depois de feito isso, aparece, mostra automaticamente o XP. Aqui no modo Linux, é uma imagem, no caso, que é uma imagem aberta, que pode ser descarregada da internet, baixada da internet. É um RFRR. Se a imagem não estiver disponível no host, no seu servidor, ou na sua PC, no seu PC, vocês podem buscar na internet, num repositório público, por exemplo, se for preciso. Um terceiro nó, que seria uma tradução do Linux, que está rodando em OpenBGP. Finalmente, este último, que também é um GCHR. Vamos ver o que segue. Bom, preciso criar aqui uma rede XP, com a camada 2 no meio. Dizemos que o XP Next, é simplesmente um nome, eu posso botar o nome que eu quiser. Eu digo que é um Bridge. Então, vou criar os meus links. Vejam que estão declarados todos os links entre as plataformas. Cada plataforma tem uma forma diferente, isso vai depender do fabricante ou do provedor, de como declarar as portas expostas e como conectar essas portas com outros dispositivos. Estou dizendo Pier 1 Ethernet 1 com EXP Net Port 1. E assim, sucessivamente, o que eu estou rodando neste momento. Depois que eu crio este arquivo de topologia, eu executo este comando, contém o lab deploy menos t, menos t significa topology, e o arquivo de topologia que eu quero implementar, que eu quero mostrar. Depois eu executo tudo isso que está aqui, me dá um resumo com todos os nós criados, os endereços IPs de gestão ou de management, tanto o IPv4 como o IPv6. Não se preocupem por algum IP de gestão dos equipamentos. Tendo a base, você já automaticamente já tem isso. Mas não só isso. No host da máquina que estão criando, vocês podem criar entradas de domínio para cada um dos IPs. Então, se quiserem acessar o equipamento, podem usar o IP ou o nome. Próximo passo, acessar os equipamentos. Se é um tradutor, um SSH, simplesmente façam um SSH no equipamento e entram, então, no CLAB do equipamento. Como está rodando sobre dockers, também podemos usar comandos nativos dockers para acessar ou para executar a instância no equipamento. Nesse caso, para os modos Linux, fazemos docker exec, menos it, o nome do domínio, e qual é o bar, o bar que queremos acessar. Muito bem. Vamos fazer uma experiência com este exemplo. SSH. Neste caso, estamos fazendo com o GP1 para a PI2. Mas ainda não sei por que não avançou. Não sei se está sendo executado. Temos um problema. Imaginem que vocês têm aí o console do equipamento, precisamos configurar. Vamos usar a imaginação. Nesse caso, então, o que nós queremos mostrar com essa animação que não pudemos ver é que quando você entra no equipamento e faz a implementação da seção MPLS, vai ver que não tem nada. isso é de propósito, porque o equipamento não está configurado. Então, tem uma maneira de conseguir entrar e mesmo colocar o código, vocês não têm uma configuração já para carregada. Dentro do arquivo de topologia, vocês podem dizer que para este nó, esse é o VR Nokia, quando começa o nó, essa configuração é carregada e já aparece, então, a pré-estabelecida que vocês precisam. A mesma coisa para os equipamentos Linux. E podemos fazer algo interessante. Estamos falando de dockers, então, não há nada oculto. Podemos usar qualquer vantagem de usar dockers e containers dentro de Container Lab. Eu estou fazendo aqui um bind. Como se chama? Configuração de FRR. Isso, então, eu modificando aqui, vou modificar o arquivo que está rodando do outro lado. Dentro do dockers, dentro do container. E aqui, então, ativamos o daemons de FRR, FRR. para alguns nós, por exemplo, como o BGPD, temos que atribuir um endereço IP e, nesse caso, também, tudo isso, isso, outro que também estamos copiando no docker. Então, podemos executar comandos quando o container já for carregado, executa o comando que está aí e atribui um endereço IP à interface do caso. Aqui também deveríamos ter uma animação mostrando que, de fato, a sessão BGPD foi levantada. Usamos a imaginação de novo. Todo um exemplo sobre como usamos o Container Lab para implementar algo bastante simples. Temos um sem fim de exemplos no nosso website, é público, vocês podem acessar. E depois temos a configuração de que, ou seja, toda a configuração que um IXP pode fazer, listas de acesso, filtros de MAC, filtros de BAM, etc, etc. Não vou mencionar isso agora. Onde vocês podem conseguir a informação de todo este Lab? Este Lab está definido dentro deste website. Leiam este QR Code e vão chegar ao site específico onde tem toda essa informação. Quais são os sistemas suportados pela plataforma, pelo router, containerizado, toda essa família que vocês estão vendo aí, o que torna uma ferramenta muito eficiente ou ideal mesmo para experimentar em ambientes multi-vendor. Fica aí a apresentação para isso, para vocês. Bom, para resumir, o que queremos fazer com o Container Lab? Pegar esse ambiente, fazer umas declarações, através, eu declaro o que eu quero ou apresentar no laboratório, fazer com que seja compartilhado, ou seja, shareable, para que possa ser usado pelos colegas de trabalho e fazer a prova baseada no mesmo ambiente. Temos uma grande quantidade, temos aqui imagens, criando pessoas que estão criando imagens, informações para o Container Based, ou seja, o Container Lab. Implementação é feita em menos de um minuto e é muito leve. Onde conseguir informação? No website oficial de Container Lab. Temos o Discord Server também, é público. E esses recursos são completamente públicos. Qualquer pessoa pode estar a acesso, qualquer pessoa pode utilizar. Também temos aqui vários exemplos e vários recursos em um servidor e aqui no GitHub. E eu estou aqui disponível o dia inteiro caso vocês queiram fazer mais perguntas, e se vocês querem saber quem faz o melhor churrasco, também podem vir falar comigo. Obrigada. Aliás, quem quiser fazer alguma pergunta, eu tenho um estímulo para vocês. Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas, a sua apresentação foi muito boa. Eu fico imaginando que há conceitos em desenvolvimento de código como Test Design Driving para a rede e, por exemplo, estamos implementando uma mudança grande na rede e eu queria saber como isso irá se comportar. Fazemos isso no laboratório, vamos ver como isso irá se comportar, mas a dúvida que eu tenho é comparando isso com o Eevee ou outras soluções parecidas, é a necessidade que nós temos porque, por exemplo, Wild Shark é um caminho à verdade da vida e, por exemplo, com o Container Lab, como podemos capturar esses pacotes na comunicação dentre eles. Há alguma solução nesse sentido? É uma boa pergunta. Muito obrigado porque, de fato, eu esqueci de mencionar isso durante a minha apresentação. Quando nós estamos trabalhando com Containers, justamente todos esses links entre os Containers que estão expostos... Bom, deixa eu reformular. Em primeiro lugar, a parte do Container em si é apenas um Linux Nine Space que está sendo executado. e todos esses links virtuais são interfaces desse Namespace. Então, se eu quero ter uma captura em Wild Shark, eu simplesmente faço isso no Namespace e tenho uma interface específica desse Namespace podendo fazer a captura em Wild Shark. Pode ser local com um PIC File ou pode ser diretamente na nuvem no Wild Shark se eu tenho um conector do host que está sendo executado no Wild Shark. É isso. Muito obrigado. Olá, eu sou Ariel e na verdade eu quero agradecer. Não é bem uma pergunta. Nós somos frequentadores desse tipo de eventos e tentando fazer laboratórios nesse tipo de eventos nós falamos muitas vezes de várias formas possíveis e de fato nós já aprendemos mil e um formas de como não fazer um laboratório. E temos um caso de sucesso na edição anterior de Lacknog que foi um laboratório de VXLAN e nós tivemos mais ou menos 180 routers ao vivo com a plataforma de container com mais ou menos 8 GB de RAM e para que vocês tenham uma ideia funcionou ótimo todo mundo conseguiu utilizar então eu convido a toda a comunidade que vocês testem esse projeto tem os arquivos de YAML que pode ser um pouco difícil no início mas eu convido a que vocês experimentem porque o projeto é maravilhoso então usem e mais uma vez obrigado por essa ferramenta eu que agradeço e também se vocês querem alguma parceria dentro de Lacknog eu fico à disposição de fato eu trabalhei com a equipe de Nanog na América do Norte e Container Lab é a ferramenta oficial para todos os laboratórios do Hackathon de Nacknog então fico à disposição obrigado Olá eu sou Carlos eu queria também agradecer como a Ariel disse porque Container Lab é um projeto incrível nós quando estávamos falando com o Jorge ficamos muito contentes quando vimos uma apresentação do Container Lab e quase que eu disse aceita de qualquer forma a gente revisa depois porque é um projeto excelente no início quando comecei a trabalhar com o Container Lab eu tinha a mesma dúvida que o Douglas teve eu decidi como resolver depois eu não sei se é possível fazer ou não isso como melhoria que seria a possibilidade de considerar um link e introduzir alguma degradação um delay ou um descarte de pacotes em Linux havia algumas ferramentas para isso mas eu não sei se será aplicável para o Docker é uma boa observação de fato nós temos algumas ferramentas para geração de tráfego é uma pergunta muito válida essa que você trouxe eu posso conversar depois com a equipe de desenvolvimento justamente as pessoas que trabalham com o código eu simplesmente transmito a mensagem de Container Lab mas eu tenho uma ótima comunicação com a equipe com o pessoal que trabalha com o código de Container Lab mas é uma ótima iniciativa não sei se temos alguma solução mas eu conto depois para vocês obrigado Olá, boa tarde tudo bem? Bom, em primeiro lugar o projeto é incrível eu não conheci esse projeto acho que é muito interessante e eu tenho duas perguntas para você a primeira é qual hardware eu preciso para ter esse tipo de laboratórios avançados porque eu vi ali que você tem a SR1000 e quando nós trabalhamos com EVG ou outras plataformas precisamos um hardware que seja forte que seja muito pesado para que consiga aguentar porque com dois ou três routers o equipamento pode explodir e a outra questão é que eu não vi Huawei dentro das possibilidades de suporte a gente queria saber se há algum problema ou vocês pensam nisso no futuro bom, eu vou começar com a última pergunta a primeira tem a ver com os recursos que nós precisamos para poder executar este laboratório e é um ambiente aberto como eu já disse então qualquer pessoa que queira contribuir para a semente pode fazer isso nós não estamos rejeitando ou entrando para ninguém todos podem participar do projeto Container Lab então se eles querem entrar são mais do que bem-vindos mas a iniciativa precisa partir deles não da nossa parte ok e é necessário ter uma licença para algum tipo de laboratório bom eu vou dar um exemplo um exemplo próprio da Nokia justamente nós temos alguns equipamentos que tem licença e justamente toda a série que tem como base S.R.O.S nós temos algumas licenças que podemos distribuir de forma grátis por exemplo para uso acadêmico temos também algumas plataformas da nossa propriedade que já foram migradas para esquemas sem licença o que faz com que seja muito mais versátil de fato você pode criar um laboratório com Linux e pode fazer isso em menos de um minuto sem ter a necessidade de uma licença e tudo isso está disponível na internet a questão da licença acontece porque há uma tradição de obter uma licença porque em muitas ocasiões o código virtual é o mesmo código que utilizamos nos equipamentos reais então há muitos vendedores que utilizam essa restrição como uma medida de proteção mas no nosso caso estamos evoluindo para que tudo seja aberto e que não existam licenças muito obrigado eu que agradeço boa tarde primeiro eu queria agradecer a sua apresentação foi muito boa do ponto de vista do desenvolvimento de software é algo bem interessante que seja aberto e a minha pergunta tem três níveis primeiro eu quero perguntar qual o suporte em NVIDIA e depois queria saber em vista das ferramentas que vocês têm no sistema é possível utilizar isso para criar ambientes de trabalho para hackathons por exemplo para criar um cenário para um hackathon sim de fato como eu disse o hackathon que nós fazemos na interna na Nokia é justamente a ferramenta que nós utilizamos mas também na NOG que é o equivalente ao que nós temos aqui o LACNOG é o equivalente para a América do Norte a nossa ferramenta é a ferramenta oficial para o hackathon a outra coisa é se eu posso mandar um e-mail para você para pedir ajuda para um hackathon com certeza fico à disposição e sobre a outra pergunta sobre NVIDIA eu tenho uma imagem para a data center para a suite que também pode ser executada dentro de container lab muito obrigada olá tudo bem eu sou o Eduardo e eu tenho uma pergunta sobre palo alto eu vi que estava ali no slide você fez um comentário rápido e eu queria saber se quando os labs são utilizados todos os comandos têm suporte porque se nós queremos implementar isso para um nível de produção ou para uma apresentação para um cliente que tenha muitos clusters na nuvem ou também pode ser na parte de open minds queria saber se tem suporte ou se existe algum tipo de restrição porque é uma máquina virtual que está executando isso bom a primeira restrição que todos os ambientes de laboratório têm e isso é independente do vendor é justamente a quantidade de pacotes por segundo e o que nós podemos ter em um laboratório não é o mesmo que nós podemos ter nos equipamentos reais depois especificamente sobre essa pergunta de palo alto sendo completamente sincero eu não saberia responder como eu comentei este é um projeto aberto e cada vendor cada provedor pode dar justamente estes containers para serem utilizados nos knockers então essas imagens estão em containers eles geralmente têm a funcionalidade tentando ser o mais parecido possível ao sistema operacional que está sendo executado na caixa real então eu acredito que em termos de funcionalidade não devem existir limitações mas sim em relação à performance muito obrigado muito obrigado a todas as perguntas foram ótimas obrigado boa tarde para aplicação na produção meu português é do duplex então a vezes entendo a vezes não entendo que a possibilidade de que o que hagas em container é exportá-lo a outros ambientes em produção ou algo assim ou me equivoco se se o mapeo de portos do equipo que você está emulando em container lab é exatamente igual ao mapeo dos elementos físicos a transferência é totalmente transparente não tem problema nenhum muito obrigado muitas gracias felicitaciones muito obrigado agora vamos tomar um 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 Obrigado.